Este vídeo está enviado por G2A.com Vamos entrar nas suas costas. O diálogo termina aqui. Isto é um RPG MMO Shooter. Isto já teve muitas reviews. Eu não vou fazer uma review muito grande. A minha build para quem joga Division. A minha build é Burst Damage. Eu vou à frente e faço o dano todo. Eu vou à frente e dou o dano todo. Vários reviews disseram que o jogo é boring. O jogo é muito repetitivo e é verdade amigos. Para quem está a pensar em comprar este jogo. O jogo é muito repetitivo. A história vocês passam o jogo sem quase se aperceberem. Só na parte final é que se inteiram mais ou menos o que é a história. Este cara já é um gandanabo. Vou dar riva a vê-lo. Às vezes penso que esse tipo de reviews é pessoal que joga solo. Vocês têm visto os vídeos do Wolverine. Eu tenho sempre jogado com ele. Eu passei o jogo todo, a história, tudo com ele e com o resto do pessoal. Foi fã. Muitos falam depois também da Dark Zone. Qual é que é o sentido da Dark Zone? A Dark Zone tem um nível separado. O máximo nível até agora é nível 30. Na Dark Zone o nível é 50. Dia 12 de Abril vai sair um patch novo com missões novas. Mas com tudo novo. Mais nível, mais whatever. Também não vou estar a falar muito assim por aí além do que é que vem aí. Mas basicamente isto é fixe de jogar em grupo. Ou seja, isto é um bocado grinding. Isto é ao estilo do Destiny da Playstation 4. Acho que é a Playstation 4. Acho que não me estou a enganar. Só que é melhor. É muito melhor do que esse que eu nunca joguei. Mas já vi reviews. Não posso dar a dizer essas merdas. Mas está muito completo. Está muito detalhado. Está fixe. Vocês têm um detalhe astronómico. Um gráfico completamente brutal. E eu estou a fazer merda. Estou a fazer merda. Ok. Eles querem ir para aqui. Ok. É uma coisa brutal. O nível de detalhe da cidade. Agora vou pôr aqui o Power. Muitas vezes fazer live comentários é pedido. E esta é uma das missões mais difíceis. Está no modo difícil. Mas entre todas é a mais fácil de se fazer. E eu também estou com um grupo que sabe o que é que está a fazer. Vou só mostrar aqui rapidamente a minha build. A minha build. Eu agora já não vou gastar mais. Ou seja, vocês têm três moedas. Neste caso tem os créditos. Que é do jogo que ganham nas missões em tudo. Ganham em tudo. Tem os fundos DZ. Que é o dinheiro que ganham na Dark Zone. Que é onde está o PVP todo. E onde está o melhor gear. Depois tem os Phoenix Credits. Os Phoenix Credits. É para vocês craftarem e comprarem blueprints. Que isto é muito craft. Blueprints para craftarem o melhor gear do jogo. Eu demente estou com uma build de burst damage. Estou com 188 de capas DPS. 55 de vida. Que é pouco. E skill power está muito baixo. Eu não me estou a focar muito na skill power. Muitos dizem que skill power é preciso por causa da arma. Por exemplo tenho a minha Vector. A minha Vector. Que para eu ter isto tudo os talentos todos. Tem que ter a merda do skill power. Mas pronto. Não vai pegar a face final. Eu estou aqui. Não vou jogar nada. Mas pronto. É fixe. É um jogo bacana. Eu sempre curti deste estilo de jogo. É o MMORPG Shooter. Tem muito grinding. É verdade. Tem muita cena para craftar. Vocês tem que andar atrás. À procura de... Disto que eu vou explicar. De materiais para craftar. Crafting sources. Há momentos em que é... Há momentos do jogo em que é... Realmente é boring. O que é que eu vou jogar. Chega a nível 30. O que é que eu faço. Chega a nível 50. Na dark zone. O que é que eu faço. E não sei o quê. É verdade. Tornam-se um bocado boring. Mas isso... Não se torna tão boring. Quando é jogar com... Com amigos. Portanto é que eu aconselho sempre a jogar neste tipo de jogos com amigos. Porque a cena... A experiência é totalmente diferente. Cada um tem a sua opinião. Cada um tem a sua review. Não é? Mas... Tem os seus bugs no jogo. Tem. Os servidores às vezes são instáveis. É um jogo da Ubisoft. Sabem como é que é. Mas acho que... No total. No overall. Acho que... Eles fizeram um bom trabalho. E estão a conseguir fazer um bom trabalho. E eu gosto bastante do jogo. Isto é um jogo... É caro. O jogo é caro. Sim. É verdade. Mas é um jogo que vocês pelo menos... Ui. Black Spy. Que tem pelo menos 100 horas de... 100 horas de jogo à vontade. Pelo menos 100 horas de jogo são garantidos amigos. Para conseguirem usufruir ao máximo. 100 horas de jogo têm aqui garantidos. Mais do que muitos jogos de single player. É óbvio. Vocês podem passar o jogo totalmente sozinhos. Se quiserem. Se bem que eu não recomendo que vaiam sozinhos para a Dark Souls. Só se forem daqueles gajos noturnos. Que só jogam durante a noite a altas horas da noite. Porque durante o resto do tempo. É pá. Convém. Mesmo que estejam sozinhos. Convém fazer amizades. Porque vocês vão ser gankados muito rápido. Apesar de de momento ir rogue. Que é o status que dão aos players que matam outros. Não ser muito benéfico para já. O que vai mudar agora na expansão. Que vão trazer. Que é free. As duas primeiras expansões deste jogo vão ser frees. Segundo os devs. Vai mudar. Porque para já ir rogue. Não tem qualquer sentido. Um gajo se morrer. Perde muito XP. Perde gear. Não faz sentido nenhum. A gente estamos quase a acabar. Estamos quase no final da dungeon. Porque esta dungeon é pequenita. E já falei do jogo. Eu não quero falar mais deste jogo. Amigos. Há muitas reviews. Estou-me a cagar. Vejam. Isto é a razão pela qual eu não. Novidades para o canal amigos. Eu parei de fazer livestreams. Na Twitch. Eu só faço livestreams na Twitch amigos. Porque a minha neta é uma ganda merda. Tenho 100 megas de download. E só tenho 8 de upload. Vocês dizem. Ah e tal. Isso é muito. Isso é muito bom. Consegues fazer e o caralho. E não sei o que. Consigo. Sim é verdade. Consigo fazer. Mas não consigo fazer a qualidade que eu quero. Eu quero fazer. Consegui fazer 1080p. E muitas vezes. Como muitos de vocês perseguem. Já se viram. Está sempre a ir abaixo. Tem quebras. E isso é um. É uma merda para mim. Eu fico. Começo a me dar comochões. Estão a ver. Começo a me dar assim comochões no pescoço. E eu o cargo para a live. Eu vou mudar agora. Vou pôr agora. Vou pôr a zone. Mas vou pôr a zone. Que me dá 20 megas de upload. E ver. Download. Para ver se. Consigo. Ter melhor qualidade. A nível de vídeos amigos. Vamos continuar a trazer. Vamos continuar a trazer. Vamos continuar a trazer. Os meus vídeos sempre. Arma 3. DayZ. Com o link agora. Que já tenho o jogo. Mas ainda não tive a oportunidade de jogar. Ahn. 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 E vou trazer outros. Muito mais. Muitos. Muitos mais jogos que andam para aí. Ahn. Porque. A gente tem que continuar para a frente. E se vocês. Gostam de ver jogos de survival no meu canal. Poderei fazer. Excepcionalmente. Amigos. De vez em quando. Ahn. Off the record. Vou pôr aqui uma. Ahn. 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 T- E ele já está tudo morto. A sério. Já mataram todos. What? What? Eu estou com uma equipa. Obviamente. Power. De power mesmo. O dano foi. Unbelievable. Isto parece. Missão mesmo. Faceрон. Mas isto é uma das mais difíceis. É o modo mais difícil de challenge. Mas está a misão. É a mais fácil de todas. Tanto que o pessoal anda sempre a fazer. Grind. É esta porcaria. Como eu estava para falar amigos. Theatre. A nível de. Missões. Mirições? Amém. de Youtube live stream já falei, eu vou mudar agora a zone, vou pôr a zone com 200 megas de download e 20 de upload para ver se consigo comatar aquelas quebras que eu tenho nas streams a nível de vídeos, vou continuar a trazer a DayZ mod, DayZ SA que agora vai ser o novo patch 0.6, 60 se não me engano, vou trazer cooling como já tinha dito que eu ainda não experimentei vou provavelmente trazer H111 e outros jogos de survival, excepcionalmente também irei trazer amigos não jogos completos mas muito editado jogos de CS que eu costumo às vezes fazer com o pessoal que eu jogo aqui no Discord agora é Discord, agora já não é TS aqui que ele é uma torada por completo e acho que é fixe fazer assim umas ediçõesinhas, não pela skill de jogo, que eu não jogo um caralho de CS mas para não gaste-se rir uma beca e é basicamente isso amigos, desculpem lá mais uma vez a falta de vídeos, a falta às vezes de responder a vocês mas o vício, epá, o vício é fudido o vício é assim meio fudido e eu agarrei-me a este jogo é o Wolf e mais uns quantos agarramos a este jogo e epá, foi mesmo o face roll motherfucker até nível máximo de momento só ando a fazer grind dos Phoenix Credits que é este aqui em baixo para preparar-me já para a nova expansão por isso amigos contem com vídeos, vou tentar voltar outra vez a um vídeo por dia, a um vídeo de dois em dois dias whatever, sabe como é que é, eu sou muito irregular nessas coisas, mas pelo menos um vídeo por dia vou tentar trazer também mudei de cenas de cenas de gravar agora não me estou a lembrar do nome do programa mas espero que a qualidade, vocês sintam alguma diferença de qualidade vou tentar trazer alguns vídeos a 60 fps outros não, dependendo mas espero que estejam gostado da qualidade e também do som e etc e não sei o que mais amigos, viram aqui agora um pequeno gameplay de Division de eu a jogar é um dos poucos que eu fiz ainda não fiz muitos portanto, amigos portem-se bem beijinhos e abraços e um queijo fui!